Oiê, tudo bom? Sejam todos bem-vindos ao canal, eu sou Michele Angelo, para você que ainda não me conhece, eu quero te levar para conhecer essa loja chamada Do Chapéu, que se localiza também em Alphaville e no Paris, lá no Brás. Ela vende tanta coisa linda, gente, então já deixa o seu curtir, se inscreve no canal, ativa as notificações, me segue no Instagram, micheleangelo304 e vem comigo! Aqui está o contato da loja, tá? Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo para você entrar em contato pelo WhatsApp, Instagram, Facebook, e-mail, então tá tudo aqui, tá bom? Essa loja que eu gravei é a loja lá do Brás, tá bom? Porque são duas lojas, uma em Alphaville e outra no Brás. Então vem comigo, gente, tem porta-retrato de todos os modelos. E lembrando que essa loja vende tanto no atacado quanto no varejo, tá? Acima de R$300, você pode estar comprando no atacado, menos você vai comprar no varejo. Então tem esse diferencial de preços também. Agora começando aqui, gente, cada porta-retrato lindo, mais lindo que o outro. Esse aqui no varejo está custando R$60. Esse brinquedo, gente, eu achei ele muito lindo. Ele é musical também, é um carrossel musical. Gente, isso aqui vai marcar a memória, a infância da sua criança, se você der um de presente para ela, para um amigo, para um parente, para você mesmo. Olha que coisa linda, nas cores azul e rosa. Esse outro livro da família achei super importante gravar para vocês, porque você pode colocar as melhores memórias dentro desse livro, que na verdade é uma caixa, tá? Mas quando você quiser pegar, está ali à mão. Aí o preço dele no varejo, R$33,70. Olha que coisa linda, gente, esse joguinho. Aqui você vai ter a tábua, você vai ter também refratário, de todos os tamanhos, as tigelas, personalizado com esse gatinho. Também tem, gente, jogo americano, de ratão. Olha que coisa legal. E você comprando no atacado, você pode também comprar em grandes quantidades. Em formato de peixe também, para fazer uma mesa posta do fundo do mar, fica muito legal. Está custando R$56,30. Lugar americano. R$29,90, mais lugares americanos. Olha só, gente, esse aqui está o valor mais em conta, tá? Porque geralmente custa bem mais que isso. Também feitos, olha aí, no varejo R$9,50, para você colocar as velas, para você montar a mesa posta. Então, você encontra nesse precinho. Olha que coisa mais linda, gente. Isso aqui é muito bonitinho, essa cúpula. Você pode colocar aqui um doce, você pode colocar manteiga numa mesinha posta, um cupcake, você pode colocar o que você quiser aqui dentro. Custando R$13,95 no atacado. E tem esse outro modelinho também, da marca da Lior. Ele tem um passarinho ali em cima, né? No varejo está R$15,50. Aqui R$6,70. São pratos de cristal, da marca da Lior também. Olha que interessante para você também colocar aí seus petiscos em formato de folha. Muito bonito. E todo de vidro, né? Está custando R$13,90 no varejo. Então, se você compra no atacado, sai por R$11,60. R$9,80 esse potiche. Olha que coisa legal. Potiche não, né, gente? Jarra. R$13,30 essa jarra da marca da Lior também. Agora sim, o potiche. R$12,50. Olha que interessante. Aqui, gente, isso aqui é muito procurado. Essas travessinhas. Elas são bem pequenininhas. Também tem o bol. E você pode estar comprando no atacado que vale super a pena. Se você revende, olha. R$19,90. Porque isso aqui tem uma boa saída. Tá? Por aí, nos sites, são bem mais caros. Olha, tem esse outro aqui em formato de coração. Muito bonito. Você também está com dúvida? Liga na loja, tá? Fala para eles qual é a sua dúvida. E eles vão responder para você. Se você deseja que eles enviem. Tudo isso, eles vão te responder. No varejo, R$17,98. Que interessante, gente. Prato quadrado, R$33,40. Também vende pratos dessa cor maravilhosa. É um salmão. Bem bonito. São marcas renomadas. Também tem os pratos da Porto Brasil. Olha, no varejo, R$22,26. Na cor azul. Na cor verde. Prato raso. Tem prato fundo. Tem todos os modelos de pratos nessa loja. E marcas também variadas. Bastante marca diferente. Olha só. Tem o Coupe. Um prato mais fundo. R$26,20. R$23,40. Esse aqui é um branco. Todo detalhado. Ele é um prato de sobremesa. Olha aí. Da linha da Rita Lobo. R$34,70. Aquele de sobremesa. Que é em formato de concha. Esse prato também tem uma saída muito legal. Muito bacana. As pessoas gostam bastante de adquirir esse tipo de louça. E vendem lá na Porto Brasil. Tá? Muito interessante. Olha as cores. Tem cor de páprica. Cor creme. Cor salmão. Cor branca. Olha aqui, gente. No varejo. R$52,60. Essa tábua. Ela é toda de cerâmica. Toda personalizada. R$52,60. Essa outra travessinha aqui, gente. É linda. Olha que cor maravilhosa. Estampada nessas louças. Muito bonitas. R$47,10. Atravessa retangular. Muitos ramequins, gente. Bastante. Olha. R$14,80. E o preço vai variando, né? Do tamanho do ramequim também. Olha só. Esse aqui é um tamanho já maior. R$17,90. Disponível em todas essas cores. Tá? Você pode até fazer suflê. Colocar no forno. Porque é de porcelana. Olha que graça, gente. Todo cheio de coração. R$19,90. Tá? No varejo. Essa marca da Gerner. Gente. Ela é muito renomada. Essa marca. Ela não costuma ser tão baratinha. Né? Mas porque é muito boa. Muita qualidade. Aqui também você vai encontrar R$14,30. Jogos americanos. Disponíveis em todas essas cores. No verde mais escuro. No preto. No azul. No vermelho. No bege. Pra você montar mesas postas. Olha só, gente. Sopeira. Que linda. Essa daqui é da Schmidt. Eu até comprei uma dessa aqui. Lá em Pedreira. Essa aqui tá custando R$249,90. E já no atacado sai R$209,90. Olha aí o prato de risoto. R$41,90. Esse prato também. Ele costuma ser bem caro. E aqui tá com valor bem legal. R$29,90. Prato da Schmidt também. Da marca Pomerode. Olha. E é uma loja, gente. Com várias utilidades. Tá? É uma loja bem diversificada. Tem várias coisas. Não somente louças. Tá? Artigos também em bambu. Também. Olha só. Tábuas decorativas. Personalizadas. Nessa parte aqui. Você vai encontrar também. As flores permanentes. Tá? Os boquês. É. Você vai encontrar aqui. Uma variedade. Uma diversidade. De flores. De rosas. Tudo aqui com um precinho bom pra você. Olha que coisa linda. Esse jogo americano, gente. As cores. Conversando. Muito bonita. Pra montar a mesa posta de primavera. Essa aqui é a ideal. Na páscoa também fica muito bonita. Olha essa outra aqui. Com fundo branco. Cheia de flores. Tem pássaros. Muito bonito. Preço é R$13,90. Gente. Então assim. Por aí. Eu que ando por aí. Então. Eu tô falando pra vocês. Que esse precinho aqui tá legal. Tá bom. Olha que coisa linda, gente. Agora pra páscoa. E também vários utensílios. Pegadores. Diferente. Olha. Tudo no rosê. Uma cor bem bonita. Esse porta guardanapo. R$9,99. Maravilhoso. Tinha vários deles. E esse preço também. Eu achei bem interessante. Pra você montar a sua mesa posta. Essa loja. Ela também te dá oportunidade. De você. Encontrar tudo aqui. Esse aqui tá custando R$17,30. Porque vai mudando o material. A qualidade. Então também. Né. Aumenta um pouquinho o valor. Canecas personalizadas. Gente. Essas canecas. Elas são canecas originais. Tá. Por aí. Você paga até menos. Aí você fala. Lá no lugar tal. A caneca tal. Tá com preço mais acessível. Então. Você tem que separar. O que é réplica. E o que é original. Tá. Essa aqui é da Marvel. Por exemplo. Olha. Tá custando R$45,90. Mas existe. N. Canecas da Marvel. Por aí. Então. É aquilo que eu te falei. Qualidade. E réplica. Então. Claro que. O que é original. Vai custar sempre mais caro. R$104,90. Esse conjunto de xícaras. Que coisa linda. Olha só. Gente. Mais itens de decoração. Tudo em cerâmica. Aqui. Gente. Também. Você vai encontrar jogos. De louças. De pratos. Pratos rasos. De sobremesa. Essa. Garrafa térmica. Toda em porcelana. Que coisa linda. Gente. Olha a cor dela. Maravilhosa. Olha esses itens maravilhosos. Também. Esses pratos. São lindos. Olha. Gente. Isso aqui. É o chamado Murano. Né. Gente. Olha só. R$338,79. Ele costuma ser muito, muito, muito caro. Tá. Mas são itens de decoração. Que deixa sua casa linda. Maravilhosa. Fazendo toda a diferença. E também nessa cor. Gente. Essa cor é clean. Tão. Sutil. Tão linda. Maravilhosa. E também tem na cor preta. Pra você que gosta mais. De cores assim. Bem mais escuras. Né. A cor preta aqui também fica legal. Essas gente. Essas estátuas. São lindas. Maravilhosas. Transmitem até paz. Quando você olha. A gestante com a sua filha. Olha. Tem na versão cinza. Né. Na pele mais clarinha. Olha. É muito bonito. Gente. Custando R$126,00 e alguns centavos. E tem outras estátuas também. Outros modelinhos. Lindos. Maravilhosos. Olha aqui. O pai brincando com a filha. Também uma versão muito bonita. O pai carregando o filho. Colocando aqui na. No pescoço. Então. São maravilhosas. Essas estátuas. Essas aqui são bem divertidas. Né. Antigamente. Acredito eu. Que as mulheres se vestiam dessa forma. Seus trajes de banho. Né. Pra ir pra piscina. Pra praia. Então. É algo bem divertido. Mais peças de murano. Em tamanhos menores. Em cores variadas também. Na loja do chapéu. Olha. Essa daqui é toda. Transparente. R$162,58. Tudo em cristal. Gente. Cristal é valorizado. É bem mais caro. Olha. Em formato de coração. Cada um mais lindo que o outro. Aqui. Gente. Olha só. São mini travessinhas. Bem pequenininhas. Mas também saem bastante. Você que revende. Pode investir nisso. Porque as pessoas estão comprando. Esse coração aqui. Gente. Pode comprar sem medo. É. R$23,90. No varejo. Mas no atacado. Sai R$19,90. Porque por aí. Tá vendendo no mínimo. R$35. Então se você comprar. Para você revender. Você vai sair. Lucrando também. Tem também as mini travessas. Isso aqui. Gente. Numa mesa posta. Fica lindo. Olha esse bolo. Agora eu vou mostrar para você. Essa linha completinha. Que eu achei de coração. Toda branquinha. Com corações. Essa aqui já tem bolinhas. Olha. O kit com quatro. São pratos. Olha só. Gente. Essa jarra. Toda cheia de coração. Também a xícara. Do varejo. R$101,50. Tá. São. É um joguinho de xícaras. Com duas peças. Aqui você já vai encontrar. A leiteira. Você vai encontrar. Também a jarra. Mais pratos. De coração. É um mini bowl. Decorativo. R$17,99. Olha aí. R$0,98. Tá. Tem todos os tamanhos. Do mini bowl. Também. Olha. Tem. Em formato. Redondinho. Tem decoração. Tem essas letras. Que formam a palavra love. R$74,98. Tá se usando bastante. E esse vaso. Gente. Pra decorar a casa. A coisa mais fofa. Mais linda. Pra quem ama a decoração de casa. E algo diferente. A loja do chapéu. Ela vai te proporcionar isso. Tá. Então aqui. Tem vasos. Vasos também. Com a tonalidade. No dourado. Com branco. Tem várias cores diferentes. Gente. Tem muita saída. Esses tipos de vaso. Também. As pessoas compram muito. Bastante. Olha que coisa interessante. Gente. Essas formas. Cada uma mais linda. Que a outra. E a cor dela. É um cobre. E o formato do bolo. Também. Gente. Maravilhoso. Então. Olha. A variedade de coisas. Que tem nessa loja. Diferente. E uma variedade enorme. De vasos. De decoração. Jogos americanos. Olha só. Esse aqui é bem diferente. Tie Day. Olha só como ele é diferente. Fica bem bonito na mesa posta. Aí tem na versão assim. Com fundo mais laranja. E também na versão. Com fundo azul. Mesclado de branco. R$ 53,90. É o Tie Day. Lugar americano. E está em promoção. Esse aqui já tem mais cores. Mesclada. Então assim. Né gente. Para quem curte. Para quem gosta. Fica ali muito bonito. Fica a dica. Aqui seria uma versão. Para você colocar aí na sua mesa. Para você ter uma ideia. De como vai ficar aí na sua casa. Mais itens de decoração também. Olha. Do fundo do mar. Né. São algas. Essas taças gente. Essas taças realmente são lindas. Elas tem os detalhes. Nas bordas. Todo. Dourado. E também o bico de abacaxi. Taças. Uma diversidade de taças. Que você vai encontrar nessa loja também. Olha. Olha. Dessa marca da Lior. Gente. Que coisa mais linda. Linda. Linda mesmo. Para quem curte. Né. Olha. 129.90. Porque ela custa bem mais que isso. Gente. Muito obrigada por assistir o vídeo. Tá. Vou pedir para você. Deixa o seu like. Para ajudar o canal. Se inscreve. Se não for inscrito. Ativa as notificações. Para não perder os vídeos. Lá no meu Instagram. Eu sou. Michelle Angelo 304. Tá bom. Comenta aqui abaixo. Se você já conhecia essa loja. Ou se você pretende conhecer. Precisando de assessoria. Me chama no meu Instagram. Michelle Angelo 304. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.